Olá, eu sou o Edu, editor do site da Super e essa aqui é a primeira participação nossa no canal Fizz. A ideia é você ligar uma câmera, filmar o que você faz de bacana, o que você faz de mais interessante e mandar pra gente contando passo a passo como você faz isso. Uma das coisas mais interessantes e bacanas que a Super faz, já reconhecida no mercado por isso, são os infográficos. A gente veio aqui conversar com o maior especialista em infografia do Brasil, Luiziria, que vai contar pra vocês o que é e como é fazer o infográfico pra Júlio. E aí galera da Super Beleza, na edição agora de junho, julho, desculpa, a gente fez um infográfico chamado Mundo Árvore. Um infográfico de duas duplas na vertical, a primeira dupla seria a Copa da Árvore e a partir do momento que você vira, vem o tronco e o resto do infográfico até o chão. Então temos aqui a apuração do repórter, ele escreveu todos os bichos, os detalhes e ele separou aqueles que vivem na Copa da Árvore, os que vivem no tronco, no pé da árvore e nas raízes abaixo do solo. Dentro de toda essa informação bem organizada, o próximo passo era começar a fazer as ilustrações dos bichos. No caso é o Weber Evangelista, que é uma ilustração de mão cheia e eu, no caso, entraria pra fazer o ambiente, que seria a própria árvore em si. Depois, com a árvore pronta, eu ia colocar os bichinhos do Weber na ilustração. A primeira coisa que o Weber fez foi me mandar esses primeiros rafos dos bichos. A próxima etapa seria construir a base da árvore. Eu fiz uma grande pesquisa no Google, eu uso muita internet. Procurei várias imagens de tronco, de copas de árvore e tal. Então eu construí uma árvore a grosso modo e fui jogando os bichos do ilustrador já na árvore. E ao mesmo tempo, eu tenho a preocupação de já planejar onde vai entrar a legenda de cada um deles. Logo após essa etapa, vem agora o quê? A construção final do infográfico. E ao mesmo tempo, editando as imagens e definindo exatamente onde vai entrar os textos. Esse é o resultado final, a parte só da ilustração. E aqui, vocês podem ver, já ela prontinha com o texto já integrado ao infográfico. É isso aí galera super. Um grande abraço pra vocês e até uma próxima. O pessoal que tá aí assistindo o vídeo e tal, pensando no físico, você não precisa fazer um vídeo como a gente fez aqui. Mostrando todo o passo a passo do infográfico e tal. A gente só fez isso em respeito ao Iria, né? Pra poder ter a resposta, a gente tá fazendo um vídeo aqui com ele. Mas eu sei que você pode fazer com os seus recursos, da maneira que você tiver. Liga uma câmera, mostra o que você faz de bacana. E manda pra gente aqui que a gente tá esperando você. Até a próxima. Tchau.